Olá! Na edição desta terça-feira do TVA Esportes, você vai conferir. Leonardo Gonçalves é campeão no Grand Prix da Áustria do Judô e sobe sete posições no ranking mundial. Uma conversa com Pedro Marostega, campeão no florete do Torneio Nacional Cidade de Belo Horizonte de Esgrima. E tem ainda xadrez, futsal e a segundona gaúcha. Olá, bom dia, muito bem, mais uma vez olá aí, né? A gente começando o TVA Esportes e começamos o programa desta terça-feira destacando o final de semana de futsal pelo Estado. Pela série ouro da Federação Gaúcha, dois jogos no final de semana. No sábado, a BGF de Beto Gonçalves estreou na competição com uma goleada de 8 a 0 sobre a BGF de Caxias do Sul. Já em São Cepé, o União Independente fez 2 a 1 contra a Ser Triunfo. Pela Liga Gaúcha, o sábado teve seis jogos. 35 gols foram marcados, média de 5,83 gols por jogo. Destacamos duas goleadas da rodada. Jogando fora de casa, o passo fundo, o futsal aplicou uma goleada de 9 a 1 sobre a ANBF de Novo Barreiro. Vale ressaltar a atuação dos artilheiros Matheus Gaúcho e Rômulo, que brilharam ao marcar em três gols cada um. Já em Carlos Barbosa, o Lagoa Esporte Clube saiu na frente do placar, mas a ACBF virou o jogo e venceu por 7 a 1. Outra vitória expressiva foi do Santa Rosa Futsal, que aplicou 6 a 1 na AVF de Vacaria. Outros jogos da rodada, o clássico entre Cerca de Casca e a AMF de Maral, vitória do Cerca por 2 a 0. Em Uruguaiana, a AEU recebeu o Guarani de Frederico Westphalen e venceu por 3 a 0. Guarani de Espumoso venceu fora de casa a Alaf de Lajeado pelo placar de 3 a 2. Bom, agora aqui no TVA Esportes, a gente vai falar de Esgrima, porque a gente está recebendo o Pedro Marostega, um dos jovens, destaques aí da Esgrima Gaúcha, atleta do Grêmio Náutico União, ele que foi campeão no Florete e medalha de prata na competição de espada do Torneio Nacional Cidade de Belo Horizonte. E essa é a terceira etapa do circuito brasileiro adulto, que foi encerrado no final de semana. Bom dia, tudo bem, Pedro? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Muito obrigado, mais uma vez, por nos atender aqui na TVA, o Grêmio Náutico União sempre nos atendendo aí, maravilha, trazendo os seus atletas, a gente agradece a Bruna sempre. Bom, Pedro, eu queria que tu falasse justamente dessa competição de Belo Horizonte, a primeira vitória em torneio nacional, esgrima adulto, eu queria que tu falasse justamente, foi o que tu esperavas, qual era a expectativa antes de chegar no torneio, fala para a gente um pouquinho sobre esse torneio. Então, como tu falou, a terceira etapa desse ano é uma competição muito importante, ela vale vaga para os Jogos Pan-Americanos, vale vaga para a equipe nacional. E assim, eu já tinha batido na trave várias vezes, ano passado eu fiz duas finais, perdi as duas por esse mesmo adversário que eu ganhei agora na final. E a expectativa era boa, assim, eu acho que o nível está alto nas competições, estava faltando um pouquinho, faltava arrumar um detalhe ali, outro detalhe, e a competição foi super tranquila desde o início, assim, acho que eu estava pronto desde o início. E as fases foram passando e, de repente, estava na final, a final foi super boa também. Então, assim, tinha expectativa, sim, mas foi muito bom. Bom, tu falaste nível alto, né, nível alto dos atletas, tu falas. Esse nível se atribui ao fato de ser uma corrida pré-olímpica ou não, isso não interfere, ou há uma interferência ou não, como é que tu percebes isso? Eu acho que, claro, cada vez mais está chegando mais perto, o pessoal está treinando melhor, o pessoal está se dedicando mais, mas o nível do flerte masculino no Brasil é super alto. A gente tem uma tradição há bastante tempo, tem atletas classificados para as Olimpíadas desde 2008. E, então, foi uma equipe que classificou para os Jogos do Rio em 2016. Então, a gente está muito próximo, assim, a gente tem como brigar pela salva olímpica. E, então, essa equipe, ela é forte desde o início. Então, ganhar uma competição dessas é muito importante, mostra bastante. Legal. Bom, eu vou falar um assunto, né, a gente conversou um pouquinho antes, mas a gente está vendo aí a tua luta aí com o... Henrique Marques. São Paulo, do Pinheiros. Esse atleta, qual é a característica dele que tu conseguiu descobrir nesse jogo? Qual é a característica dele e atua nessa partida? O Henrique, na verdade, ele tem um ano a mais que eu. Então, a gente, desde pequeno, a gente joga inúmeras vezes. Acho que a primeira vez que eu joguei com ele, sei lá, deve ter sido em 2009, 2010. E a gente se enfrenta por muito tempo, sempre. Já nos conhecemos. Então, eu acho que é muito, dependendo do dia, depende da situação, não tem uma característica específica. Ele é canhoto, como dá para ver ali. Então, é diferente. Tem algumas situações que mudam, mas é muito de ver o que está acontecendo no momento ali. E conseguir se adaptar. Sim. Pois é, agora é uma curiosidade, né? A gente estava olhando ali, tu é bem mais... Não sei, razoavelmente mais alto que ele. O que isso modifica para um atleta? A tua altura é 1,90m, tu estava dizendo para mim. 1,90m. A altura dele, não sei, 1,80m. Ele deve ter 1,80m, por aí. O que isso modifica na esgrima? Qual é a característica, por exemplo, a tua característica? Se isso é uma vantagem, não é uma vantagem? Então, eu chego um pouquinho antes nele. Eu só tenho o braço um pouquinho maior, tenho a perna um pouquinho maior, então eu tenho uma distância mais fácil, consigo chegar. Legal. Isso é uma característica, não pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, mas talvez é um pouquinho mais fácil. As pessoas têm que se adaptar, na verdade. Talvez eu não sou tão rápido, mas eu sou mais alto. Então, talvez alguém mais baixo vai ter que treinar mais para ser mais ágil e para ser mais rápido. Então, é isso. É uma característica diferente, que é importante se conhecer. Então, conhecer qual é a minha distância, como é que eu chego melhor em ti e como é que eu não sou tocado com isso. Sim, entendi. Bom, isso também não modifica também a questão de pesos e tudo mais. Não, a esgrima não tem isso. Não vai interferir. O pessoal tem uma ideia que é uma mudança bastante democrática. Isso, não importa muito se é alto, se é baixo, se é mais forte, se é mais ágil. O que importa é realmente se conhecer, porque está tudo junto, não é que nem o judô. Ali no Henrique, a gente viu que foi ali, foi no Florete. Isso. Isso também, essa questão da mudança em relação, porque na espada tu perdeu a final. Isso. Na espada tu perdeu a final. Bom, justamente, a característica, o que muda para ti como atleta e até mesmo se essas características físicas também interferem na questão do equipamento e tudo mais ou não, também não interferem. Fala um pouquinho justamente dessa luta aí. Na verdade, assim, na esgrima a gente tem três armas. Sim, a Florete, a Espada. O Florete, a Espada e o Sabre. E, na verdade, a gente não treina. A gente treina uma arma só. Então, aqui no União, o nosso foco é o Florete sempre. E a gente só treina a Florete. Mas, de vez em quando, a gente gosta de se divertir nas outras armas. Não é comum, não é nem comum e bem. E eu acho que eu me adaptei bem jogando a Espada. Todo mundo diz que eu jogo muito bem. A gente tem que mudar algumas características. É uma arma que, se olhar ali, é um pouquinho mais lento. É um pouco mais estudado. Mas, não é minha arma. Então, eu cometo muito mais erros. E a final foi uma surpresa, um pouco. Eu sei que... Tu chegar na final? Eu chegar na final, sim. Tipo, eu sei que eu consigo. Eu já tinha feito uma medalha no passado. Tinha ficado em terceiro, numa etapa. Mas, não é normal. Foi uma grata surpresa. Estava jogando super bem no dia também. Então, o adversário da final, Alexandre Camargo, é um grande amigo meu. Ele é especialista em espadista? Ele é espadista. Ele é o melhor do Brasil hoje, disparado. Ele está jogando muito. Olha aí, tu já... Não, foi super legal estar ali. Então, tu perdeste para o melhor. Com certeza. Essa vez, sim. Sim. Legal. Então, foi muito legal mesmo, assim, essas duas... A característica justamente é o fato dele estudar mais, ser mais lento e tudo mais. Isso, porque como o que importa ali na espada é quem toca primeiro, não tem... É uma regra mais simples, pode tocar em qualquer lugar do corpo. Os movimentos, eles têm que ser um pouco mais precisos, talvez. Não pode correr tanto risco. Porque se eu estou chegando de perto e tocar ele e me toca na minha mão, o toque é dele. Sim. Mesmo que eu tenha feito tudo. Então, eu tenho que estudar um pouquinho mais, trabalhar um pouco mais. E tu prefere essa questão? Eu sou floretista. Não, eu sou floretista, mas pelo fato de se dar bem na espada. Não. Tu gosta dessa questão do estudo? Ah, eu gosto, mas eu acho que eu me dou bem até por ter a característica do florete, que eu consigo botar ali. Legal. Eu sou floretista, eu gosto de jogar florete, não trocaria. Legal. Bom, essa competição valeu para o ranking. O que a gente pode esperar agora para 2023 aí nessa corrida? Rapidamente para nós. Então, foi mais uma etapa do ranking. Eu acabei de me tornar segundo no Brasil. Com isso, eu estou classificado para o Campeonato Pan-Americano daqui a duas semanas. Tenho Campeonato Mundial daqui a um mês. E ainda tem mais uma etapa para classificar para os Jogos Pan-Americanos. A classificação está boa. São Tiago. São Tiago, isso aí. Não está garantido ainda. Está. Mas acho que está um pezinho lá, sim. Tem que ir bem na última ainda. Sim. E com isso, eu estou mais ou menos dentro da equipe que vai disputar a vaga para os Jogos Olímpicos ano que vem. Show de bola. Maravilha. Pedro Marostega, esgrimista do Grêmio Náutico União. Então, aí, grande destaque do esgrima no Rio Grande do Sul e do Brasil também. Maravilha. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado por nos atender. E ao Grêmio Náutico União também. Valeu. Valeu, Bruna. Obrigado pelo apoio. Sucesso. Obrigado. Estão de olho em vocês aí. Valeu. E teve segundona nesse final de semana, né? A rodada fechou o primeiro turno do Gauchão Série A2. Foi marcada por clássicos regionais e pelo domínio das equipes visitantes. Começamos pelo Monsoon, líder do Grupo A e o único invicto do campeonato. A equipe da Zona Sul da capital visitou o Lanterna Veranópolis e voltou com três pontos na bagagem. O time saiu perdendo, mas conseguiu virar no segundo tempo com gols de Gabriel e Charles. Outro visitante que se deu bem foi o Brasil de Farroupilha, que venceu o União Frederiquense na Arena União. No clássico regional, o Gaucho levou ao melhor sobre o Passo Fundo, 1 a 0. Fechando o Grupo A, Tupi e Glória de Vacaria empataram em 1 a 1. Enquanto na chave B, o Guarani superou o Bagé por 1 a 0 na Pedra Moura e recuperou a primeira posição. Nos Plátanos, o Santa Cruz fez 2 a 0 no Lajadense. O Pelotas, na Boca do Lobo, goleou por 4 a 0 o Guarani de Venanço Aires. Após os jogos, que decretaram o fim do primeiro turno da fase de grupos, a rede balançou 102 vezes. O melhor ataque da competição é do Santa Cruz, com 11 gols marcados. Já a melhor defesa é do Munsun, com apenas dois gols sofridos. Os 16 clubes voltam a campo no próximo final de semana para disputar a oitava rodada do campeonato. No último sábado, o Cidreira sediou a etapa do Circuito Recreativo de Inclusivo de Xadrez do Litoral Norte. A competição foi realizada no Ginásio de Esportes Marcílio Dias. O Circuito é um evento com etapas em várias cidades que reúne jogadores de xadrez de toda a região. O evento é aberto a enxadristas de todas as idades e níveis, desde iniciantes até jogadores experientes. Além do caráter competitivo, o torneio promove a integração entre os jogadores e a troca de experiências. O evento contou com premiações para os melhores jogadores em cada categoria. O Circuito é uma realização da ONG Embrião, Federação Brasileira de Xadrez para Deficientes Visuais, e apoio da Prefeitura de Cidreira. Sojipano Leonardo Gonçalves vence o Grand Prix da Áustria do Judô e fatura 700 pontos no ranking mundial. Com o título, o brasileiro subiu sete posições, ocupando agora a 28ª colocação entre os meio pesados até 100 quilos. Aos 27 anos, Gonçalves era um dos mais experientes da equipe e soube aproveitar bem a oportunidade para faturar importantes pontos na corrida rumo a Paris. Para chegar à final, ele venceu quatro lutas por Ipon. A semifinal foi contra o britânico Rhys Thompson. O judoca da Sojipa venceu com Ipon Relâmpago em 19 segundos. Na decisão, Leonardo encarou o alemão Luis May, que tem como técnico o campeão mundial brasileiro Luciano Correa. Confiante, Leo partiu para o ataque e encaixou um Ipon para ficar com o ouro do Grand Prix, sua segunda medalha na temporada 2023. A primeira foi o bronze, no GP de Tel Aviv, em Israel. Vamos ficando por aqui o TV Esportes. Volta amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto